A produção de cafés Conilon de qualidade tem ganhado espaço no Brasil e no mundo. Junto a isso, inovações e técnicas especiais para esta cultura ganham força. Incentivado pela Coabriel, a maior cooperativa de café Conilon do Brasil, a secagem estática com fornalha de fogo indireto vem trazendo muitas vantagens, como a melhora na qualidade final do café e o ganho no volume final do lote. Uma mudança de conceito em comparação às técnicas convencionais. Algumas coisas me chamaram a atenção no secador estático. A primeira delas é a qualidade. Melhoria da qualidade do café, que a gente estava tendo algumas dificuldades de trabalhar com o secador a fogo direto, principalmente. Então a gente buscou essa alternativa do secador estático. É um tipo de equipamento em que, da forma com que eu plantei aqui na propriedade, a mão de obra é muito pouca. O segundo é o custo de secagem, que nós estamos trabalhando com a palha do café. Então é um processo automatizado, onde você coloca a palha de café de manhã e coloca à tarde e não tem mais mão de obra. Você bascula o café maduro e tira ele seco, já basculado também. Então nós podemos enumerar aqui várias vantagens que o produtor pode ter com relação ao secador estático. Um equipamento que não deteriora. Você pode usar um secador deste caixa por muitos anos, sem ter nenhum tipo de manutenção. Ganhos reais que o produtor não vê. E pelo fato dele não vê, ele não acredita, que é perda de massa. Quando ele seca o café a fogo direto, ele tem uma perda de massa significativa do café, que você pode considerar no mínimo de 5%. Isso é o mínimo, gente. Mas a perda é maior, 5%. Qualidade do café, que você pode trazer valor agregado ao café. Então hoje você consegue aí tranquilamente, a Coabriel, ela remunera já garantindo ao produtor 2% no café de qualidade. Um café que pontua 80% acima, ele tem no mínimo 2% de garantia de preço. E isso não parece, mas ao preço do café de hoje, nós estamos remunerando aí 18% no mínimo. Mas pode chegar a 30, 40, 50, 60 reais a mais numa saca de café. Então são grandes oportunidades que o produtor tem e muitas vezes ele não encampa essa oportunidade. Então nós estamos focando essas vantagens para que a gente traga grandes ganhos para o produtor. É lógico que cada um tem as suas características na propriedade tem que ser avaliado, a sua necessidade. E aí Legenda Adriana Zanotto